Olá, aqui quem vos fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus nobres, você deve ter percebido que de uns 5 anos pra cá mais ou menos, a coisa tem piorado bastante. Aquele despertar inicial que houve nas redes sociais, ele tá simplesmente sumindo, sendo apagado. As redes sociais começaram a crescer e se tornaram o que é hoje, pelo sentimento de ser a voz de fato do povo, coisa que a mídia no começo era e foi mudando. E aí as pessoas indignadas com as opiniões, com o rumo que as coisas estavam tomando, começaram a deixar de ouvir repórteres, formadores de opinião, os profissionais da mídia, e vieram aqui ouvir mais um do povo. E assim foi aparecendo canais, páginas, blogs, tudo que a gente tem aí hoje. E acredito que o sistema viu que isso era muito ruim, e que algo precisava ser feito. Então eles entraram com muita grana, exigiram mudanças, e não bastasse isso, também criando leis nos países, de forma global, pra proibir as opiniões, principalmente baseada no cristianismo. A mídia já faz um tempo que declarou praticamente uma treta ao cristianismo, e mesmo quando não atacam diretamente a religião, eles atacam os valores. Os nossos pensamentos, as nossas opiniões, sempre atacados e mostrados como ridículo, errado e até criminoso. As legislações, os códigos penais, estão sendo reformulados pra tornar o que Alex Crowley, o pai do satanismo, o papa do capeta, deixou aí com um mandamento que é fazeres o que tu queres, há de estar na lei. Cada vez isso está mais normal. Então você tem hoje, mulheres que se dizem casadas, se comportando pior do que uma meretriz de rua que vende o corpo. Pelo menos algumas delas são muito mais honradas do que certas que se dizem casadas, essa é a verdade, que se diz mulheres de bem. Chegamos a um ponto, hoje, né, da pessoa andar nua praticamente, e se você faz uma crítica, você está sendo preconceituoso, odioso e etc. Literalmente o direito de criticar, que tem o poder de corrigir, ele está sendo inibido cada vez mais e mais, jogando pra essa história de crime e discriminação. Eu perdi a conta de quantos vídeos a gente perdeu, classificados como ataque a minorias marginalizadas. Eu nunca esqueço essa palavra, nunca esqueço. Porque diversos vídeos nossos caíram, vídeos inclusive virais, né, saíram daqui por conta disso. E agora eu quero ver junto com vocês isso aqui, ó. Vamos ver junto isso aqui, que é uma moça, né, se é que pode chamar assim, uma mulher. Que ela é famosa na internet, mas eu não vou mostrar a cara dela, vou poupar. E ela vive, né, de primeiro mostrar o corpo, pra assim, de forma desesperada, ganhar seguidores. E ela diz que é casada há seis anos com o próprio tio de sangue, né. E ela faz um questionamento que a gente sabia que ia chegar aí, sabe família. É um questionamento que hoje os pedó, sabe, filósofos fazem. Eu falo assim por causa do sistema, né. Mas é o mesmo que as pessoas que querem casar com o de menor, adultos, barmanjos, né, que é pegar a criancinha também, dizem a mesma coisa. Pessoas do mesmo sangue, etc, etc. Eu sabia que ia chegar aí, né. E agora eu quero que você veja isso aqui comigo. Preste muita atenção, né, eu vou mascarar aí o rosto. Mas o importante é o que vai ser dito. Vamos lá. Por que que eu sou casada com o meu tio e por que isso aconteceu? Sou casada com o meu tio, já tenho seis anos e vou contar como que isso aconteceu aqui pra vocês. Bom, gente, nós somos tio e sobrinha de sangue legítimo. Ele é irmão do meu pai, só que eu não tenho muito contato com o meu pai. Eu já expliquei isso várias vezes pra vocês. Então a gente não tinha muito contato. E quando a gente se encontrou, rolou aquele foguinho, né. Rolou aquele foguinho, aquele desejo, aquelas borboletas no estômago. E a gente começou a se gostar, a gente se apaixonou. Só que a gente não queria aceitar pelo fato da gente ser tio e sobrinha. E aí, gente, a gente resolveu sair na amizade mesmo, sabe. Só com o tio e sobrinha saímos e até que ele me deu um beijinho. Gente, foi o beijo mais gostoso que eu já ganhei na minha vida. E aí eu não quis ficar sem esse homem. E a gente começou a ficar aí escondido da minha mãe, da família dele. Enfim, escondido, né, gente. Vocês nunca passaram por isso? E a gente começou a ficar escondido, nos apaixonamos e decidimos casar, enfrentar tudo e viver o nosso amor eterno. E hoje nós somos casados há seis anos, temos dois filhos lindos juntos. Eu tenho um filho antes do meu casamento com ele, né. Então são três meninos lindos, perfeitos, maravilhosos. E eu amo de paixão a minha família. E como que eu... Parece uma novela. Relato de uma sobrinha que é casada com um tio. Gente, sou casada com o meu tio há seis anos. Temos dois filhos juntos. Dois meninos lindos, maravilhosos, perfeitos. Não são do... Não tem nenhum probleminha de saúde. São perfeitos. Enfim, por que uma forma de amor é tão proibida? Porque homem com homem é normal, mulher com mulher é normal. Homem com mulher mais velha e mulher com homem mais velha é normal. E eu não posso casar com o meu tio. Nós somos felizes, ele me trata super bem, ele me ama, me dá uma vida maravilhosa. Coisa que homem nenhum faria, não sei, de repente. Enfim, eu sou casada com ele. Temos filhos, estamos numa família linda, maravilhosa. Mudamos de casa. Inclusive, se você quiser, rendinha extra aí, link lá na Bill, tá bom, gente? Ó, bufunfa pra vocês. E é isso, gente. Eu sou casada com o meu tio. Minha família hoje apoia, mas não apoiava. Mas eu enfrentei tudo pra ficar com ele. E se você tem um amor que você ama e sua família não apoia, lute pra ficar com ele. Porque se depois der errado e você se arrepender, você vai ficar se culpando pro resto da vida. Por que que eu não tentei? Por que que eu não tentei? Então tente. Eu peguei esse vídeo, não sei nem quem são, né? Essa menina, eu sei que ela tem, né? Famosa aí nas redes sociais, porque ela divulga justamente isso, né? E aí eu peguei um react, tô fazendo um react de um react. O outro babaca que faz o react, fica naquela, né? Com medo de dar opinião, porque tem medo de ser cancelado. Hoje a maioria dos youtubers tem muito medo disso. Porque realmente você fica, como eu já mostrei aqui, né? Você pode ter mil, um milhão de inscritos, seiscentos mil como aqui. Dez milhões não importa. O youtube vê o que você tá falando e diz, olha, esse conteúdo aí é controverso. Então eu vou colocar aí pra cinco por cento, um por cento dos inscritos dele, porque não é bom pra gente que muitas pessoas estejam ouvindo. Mesmo que essas pessoas se inscreveram, ativaram a notificação e queiram ouvir. Então é isso que eles fazem, né? Pensar fora do canal, basicamente impossível. Agora, você desmente tudo que ela disse aí, né? Incentivando a família, né? E por esses lados, você vê que a mídia também combateu muito os casamentos arranjados. Não, porque mostrava como uma coisa quase que demoníaca. Por que é que eles faziam isso? Eu pergunto a você hoje, que é pai, que é mãe. Você casaria o seu filho ou sua filha com alguém ruim? Alguém que não fosse cuidar bem deles? Você não queria o melhor pros seus filhos? Então basta você comparar que existia, sim, casamentos ruins, claro. Mas se você comparar com os de hoje, você vai ver que, daquela forma, era bem melhor do que é agora. Os casamentos duravam. As famílias eram muito mais unidas. E não é difícil você saber de histórias de pessoas que viveram 100 anos, 80 anos, 70 anos juntas. Não é difícil. Hoje em dia, quando você encontra um que tá há 5 anos, 3 anos casado, já é muita coisa. Então veja que esse método de escolha... Não casa por amor. Amor não existe. Não esse que você vê em filme. O amor, ele nasce do companheirismo, da consideração, do respeito. Isso aí é amor. Essa atração física que a mídia mostrava. Não porque rolou ali, tem uma química. Isso é conversa. Isso é conversa. Eu não quero ser grosseiro aqui, nem mal educado, mas... Seja quem for, né? Se você pegar o seu pintinho e colocar no outro órgão lá, eu acho muito difícil você adivinhar de quem é. Mesma coisa a mulher. Então, vamos deixar de palhaçada, porque isso aí é coisa de filme, certo? Agora, o que é que é verdade aí? Você ouviu que ela falou de um foguinho? Ela ia falar outra coisa aí. Correu. Não, um foguinho que deu na barriga quando viu o tio. Sabe quem foi que colocou aquilo ali? Esse sentimento nela? Colocou mel na boca dela, que inclusive ela disse que foi o melhor beijo, né? Que foi o do tio. Sangue do sangue dela. Sabe por que isso aconteceu? Porque o nosso redor é cheio de presenças malignas. E quando uma pessoa ignora, coloca Deus de lado, todos os seus ensinamentos, ela fica a mecer dessas entidades, que só causam destruição. Por mais que ela faça esse vídeo, né? Mostrando o corpo. Isso já é um indício que as coisas não vão bem. Por que a pessoa casada, né? Num suposto casamento dos sonhos, tão bom que ela tá incentivando outras a fazerem a mesma coisa, por que a pessoa vai ficar assim, seminua? Porque é o que ela fez. Espero até que o YouTube não tire o vídeo, né? Porque você pode fazer o vídeo incentivando. Mas se você fizer o vídeo criticando, aí é conteúdo errado, né? É triste o que acontece. Isso pode parecer com... Nossa, Davi, hoje você tá exagerado. Mano, a gente já tá aqui há nove anos, eu falo isso pra vocês. A gente já pegou o vídeo da MC Melody na época, né? Videoclipe dela, trechinhos, né? O que pode usar, que é três segundos. E entrou como conteúdo inapropriado. Quer dizer, eu tiro três segundos de um clipe de quatro minutos, cinco minutos, que está aqui. Os meus três segundos é inapropriado. O clipe todo não é. Né? E com os palavrões, com as músicas, que eu só fazia mostrar a imagem. Olha aqui, ó. O que é que acontece no clipe dessa menina, dessa criança e o pai que coloca? Não, tira. Então é assim que tá o patamar hoje, que é pra você não criticar, porque as críticas corrigem, né? Tem um ditado que diz, perto de mim, aqueles que me criticam, por que me corrigem? Longe de mim, aqueles que me elogiam, por que me corrompem? É isso, meus irmãos. Então, o homem amante de si mesmo, não é uma coisa que vem do próprio homem, mas uma coisa que vem dessas entidades, proibindo as críticas, proibindo as pessoas de darem suas opiniões, a gente chegou nisso aí. E quer que eu diga a verdade, só vai avançar, porque falando juridicamente, meus irmãos, como ela disse, hoje se liberaram. Todo tipo de relação, né? Hoje em dia. Por que é que não vai continuar criticando a pessoa querer casar com o tio, com a mãe, com o irmão, com o pai? Entende, família? E logo vai pro papel também. A própria agenda já fez tudo de caso pensado. Olha, a gente primeiro faz assim, e isso vai puxando. É como uma corda. Você jogou lá, ó, tá amarrado. Agora é só puxar. É questão de tempo. As legislações todas estão se dobrando a isso. Enquanto as pessoas estavam discutindo, a gente mesmo falando aqui sobre o túmulo do Lázaro, um assunto importantíssimo, né? Agradeço inclusive a audiência que a gente teve nos vídeos, bem fora do comum. Mas são casos raros, né? Porque é assunto que deveria pegar um milhão, né? Aí como a gente tá limitado, pega 30, 60 mil, estourando. Mas depois a gente volta, né? Pra nossa pequena bolha. E aí você vê que enquanto a gente falava desse assunto, muito importante, o STF tá aí julgando se médicos que denunciarem abortos ilegais, preste atenção, o médico chega lá, né? Na clínica dele, uma mulher fazendo um aborto ilegal, que não foi autorizado pela justiça. E ele denunciar ela, ele pode estar cometendo o crime se esse for o entendimento do STF. Nem sei se isso foi aprovado. Então a gente tá nesse patamar, ninguém elegeu aqueles caras, eles não representam o povo, mas estão criando leis pra o povo como se fossem reis. Não é à toa, meus irmãos, que o mundo tá desse jeito. E a tendência é piorar. Enfim, vou parar por aqui, né? Porque a chance desse vídeo já não passar é grande, né? Mas eu deixo aí, pergunto a tua opinião, deixo aqui a minha indignação com isso. Essa verdadeira mordaça que a gente usa hoje. E peço a tua opinião, tá certo, meus irmãos? Vou ficando por aqui. O que é que você acha, meu irmão, de uma pessoa que casa com o próprio tio, grava vídeo, seminoa, e ainda acha que tem o direito de incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque segundo ela, mesmo agindo dessa forma, é uma maravilha. Deixa aí teu comentário, fiquem com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!